Olha, minha gente, eu assei frango na iFry hoje, olha. Agora ficou bem assadinho. Esse presente que Delma me deu, pense num presente maravilhoso. Todos os presentes são maravilhosos. Esse daqui já me serviu bastante. E eu vou mostrar a vocês o presente que eu ganhei da minha amiga Melri. Minha gente, ficou tão lindo na minha casa, né? Espia pra ali, minha gente, que coisa linda. Esse arranjo foi Melri que me deu, olha. Espia, que coisa linda. Aí, minha gente, tinha essa roda ali atrás, de madeira, de jaqueira, né? Eu me lembrei, eu disse, não tinha onde botar esse arranjo, porque na instante não cabia, né? Aí eu lembrei, vou fazer o centro agora. Um banquinho que tem aqui, tem quatro desse banco aqui. Eu peguei um, botei essa roda em cima e botei esse arranjo. Não ficou lindo? Agora eu vou comprar uma latinha de verniz pra me vernizar o pé do banco, os pés. E essa roda aí de madeira. Olha que coisa linda, né? Eu amei o presente que ela me deu também, olha. Ficou lindo, lindo, ó. Olha, minha gente, mostrando aqui nosso almoço já pronto, né? Não gravei pra vocês eu preparando, mas já tô mostrando aqui pronto. Arroz, macarrão, salada, feijão, abóbora de novo. E essa carne que eu faço aí, naifrai, né? Isso é uma delícia, carne de frango, peito e coxa e sobrecoxa. Uma delícia. Olha quem já quer almoçar, né? Você vai comer sua ração, viu? Agora, olha, os outros não ficam dedicarmiando. Agora esse daí, termina de comer, vai pra dedicar a miar. Esse é o nosso almoço de hoje. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente. Que a gente tá bem, graças a Deus. Tô aqui, mas já é irmã. O cara é maqui no sol, olha. Já me deram pra ter de passar a sombra, né? Minha gente, tô aqui no sítio, sítio novo. É, é o sítio, sítio novo. Aqui é o lugar da família de Tânia, a mulher de Arnaldo, colatinho, né? É aqui nessa região, né? Os pais dela moraram lá embaixo. Aí a gente tá aqui, minha gente, porque a gente tá me descendo pro chalé. Vamos pra o chalé. Aí eu resolvi começar esse vídeo aqui. E vou gravando pra vocês, tá certo? Aí aqui é um lugar chamado selador. Ué, selador, né? É. Ó, minha gente, a gente vai descer aqui. Né? Olha que lugar bonito. Que pau é esse aí, tu sabe? Não sei, não. O cheiro dele. As folhas parecem o cálipo, mas não é não. Não parece? Parece. Olha, minha gente, que serra bonita. Acho que é pra fazer estaca, né? É alguma madeira pra fazer estaca. E nós não conhece. Olha, ali o pessoal tira pisar pra optar nas estradas, ó. Negócio ali. Agora a gente vai descer. Chegar lá no chalé se Deus quiser, né? E aí, gente, vamos aqui na estrada ainda. Nossa, é. Hoje, hoje, o bachado de sol, só que tá um ventinho frio, né? Mas é de muitos lugares, viu? Muitos lugares mesmo que tá frio, ó. No Paraná, amanheceu 12 graus daí. É, porque a gente tem um... Um colega daí comigo que fala com a gente pelo WhatsApp, é o Sérgio. Aí ele falou pra mim, tá... De matar saco de canção. A entrada é a rica, né? Não dá pra tá gravando, hein? Alguma vez que eu mandei a Jaima gravar, minha gente. Jaima disse que tava gravando. Quando eu cheguei em casa, que foi a de tal filha. Não é, eu não sei, não. Não foi isso. Não tinha nada. Mas eu apertei. Ô, Jaima, se tu quer ver, será que tá caindo folha do... Ô, vai, mas nunca morreu pra passar daqui, não, minha gente. Ai, cuidado, vai derrubar também. Ô, vai, e aqui é o quê? É uma rua, é? É, tudo. É, tudo. É, tudo. Menina. Aí o caba fica dentro da barragem. As casas ficam no meio e a barragem fica arrodeando. Mas é bonito, né, aqui? É. Minha gente, é uma coisa linda, olha. O pedacalho já cresceu, gente. Ih? O pedacalho tá. Não cresceu, não foi? Minha gente. Vai ter água, ó. Vamos andar de barco. Tá, tá, tá. Vai dirigindo, tu lá tá. O pedacalho já sei lá. Ah, não, é aqui na terra, é. Vai ter uma defenda, mas a gente tem coragem, não é? Isso aqui é isso que tá fazendo aqui. Meio que vem a surdo. O resto que é. Isso aqui é. Isso aqui é. É a entrada dela. É a minha flor que vem. O leite da sua... O leite da sua... O leite. 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 É. É. Mas eu vi, não, minha filha. Não vai, não vai, não vai. O leite. Talvez que eu vi, tá desenrolado. Vou botar pra assistir na reina. Agora, eu vou fazer aqui. Cadê o barco, minha filha? Não tem. Oxi. Não tem botinho de chino lá, aqui. Ah, já no barco é aquele, né? Ah, pode usar que era um carro de boi. Ih. Por quê, moleque? Você quer o quê? Um carro de boi, hein? Não, por quê ali? Porque você tá no reboque. Sim. Ah, tá no reboque. Porque eu vi aquele negócio ali, ó. Da outra vez, da outra vez que eu vi mais se manda, eu gravei ele. Ele tava desenrolado, ó. Aí agora enrolado, tá levando tanta chuva, né? Mas agora no verão, o dono vai... Eu ia ter visto. Pois é. Aí tem as cadeiras, é? Tem. Mas é fechado ou é aberto? Ah, tudo aberto. Só que ele é coberto, né? Sim. Aí, então, é. Morreu não o mato. Tá vendo? Quem passou? Foi bem. Passou o veneno pra eu ter limcado. Depois, vou mandar o menino limpar. Né? Pra ficar beludinho. Não vai sobrar pra cima já não, né? Sobe não. Só vai cagar a escada ali, né? Vou mandar limpar direitinho aqui. Será? Hoje aí, o mar que mora a gente, direto. Nessa casa aqui, olha. Fica em frente, o pé da caixa, ó. Tá vendo? É, o mesmo dono dali é o dono daqui agora. De onde? Nessa casa aí. Olha ali. Não, não é aquele não. É o senhor. Quando nós era pequena, não era a mamãe? Pequena não. Que lojinha assim, dono. Como era? O Jair, era não. Atravessar, passar de frente da casa de Solere. Não passava de frente? Não passava. E então, aí, passava pra mim, era assim. Ia pro caldeirão, pra cachoeira. Mas a estrada não era por aqui, que lojinha? Como era? Não era aqui não. Era não. Só sei que ela... Era aqui dentro. Diz que tinha casa aí no meio, Jair, uma. Tem casa aí no meio, que ficou, que... Mandaram o povo sair, né? Não, casa... Casa de quem? Não sei. Bia, quem disse? Que quando eu andei aqui, eu não sei não. Não tinha casa aqui. É porque a pessoa não lembra mais como era, mas... O povo andava por aí, não era assim, não. Não, mas tem uma pesca, parece que tinha uma casa, Jair. Não, não é mesmo. Tinha, mulher. Bia, diz. É porque eu não conheço o povo. Bia, conhece. Ó, quer olhar ali pra baixo? É? Vamos olhar ali embaixo um pouquinho. Não, mas depois eu vou filmar um pouquinho. É. Espava, minha gente. Espava, minha pavão. Ninguém é. É que se fica no bilhete. Por isso que tá cheio de merda aí. Eles ficam subindo em cima da mesa, ó. Olha que linda a cauda daquela, ó. Ixi, olha. Eita, agora é boa. Eita. Agora eu deixo o povo, minha gente. Agora eu comei a boca e coisa que tem asa, ó. Ó, é? Só que eu deixo embora todinho. Oi, são brabo. Ai, que beijo. Eita. A foda. Queria ver aquele com a cauda aberta. E eu também. Agora é bonito, né? É. Deixa eu ver aqui como é que tá. Agora a gente vai pra casa. Né? Se quiser. Vamos voltar pra casa. Ó, gente. Já estamos voltando pra casa. Descendo aqui a ladeira. Devagarzinho. E as estradas ainda tá desse jeito, ó. Cheio d'água. É porque por aqui tem muita eliminação. Ventinho frio. Dá o nariz já entrou, ó. Passar lá na casa de mãe. Ah, rapaz, vai fazer uma construção, né, pai? Vou. Vai fazer o quê? Vou ajeitar a cozinha aqui. Ah, é? Vai aumentar aqui, né? Sim, eu tô contando de levantar mais. É, porque é muito baixinho, né, pai? É, porque esse material aí fazê-lo da altura da casa. É mesmo? E fazer a empenha e vai cobrir de novo. É. É, sim. E você vende aonde assim, da rainha? Da rainha do chalé. Ah, já vendeu, não? Ainda não. Ainda não, né? É. Já pra vender. É, mas foram ver. Oi, mãe. Mãe tava fazendo a caminhada. Eu tava. Mas a mãe? Eu te abençoou. Já deu a abençoar a pai, minha gente. Tava ali, subi, aí chamei lá pra fazer a caminhada, ela não quis ir, aí me sentei lá. Sim, aquela hora aí foi isso que ligou. Ó, minha gente, peraí. A história do verdadeiro que o Tieto falou. O Tieto já ia quase caiu. Foi assim, eu tinha caído, minha filha. Batei na bunda na raiz. Aí, mãe, assistiu o vídeo, não foi, mãe? Mãe assistiu o vídeo. Aí, foi que ela falou, assim, que não foi, que não foi certo o que ela disse. Não, foi certo. Foi certo, né? A senhora que o papai pegava, o papai ia caçar, não era o Zezinho? Era, era. O Zezinho não sabia, não. Quando nós, era solteira ainda, não era. Ela contou. Ô, mãe, aí eu achei engraçado que ela disse que comia com casca e tudo. Eu não vi, agora papai, ele matava, podia matar um monte de casca bem assim, mas ele não triscava. E era? Ele nem comia peba, nem verdadeiro, nem tamanduá, nada, nada. Ô, mãe, matava isso tudo, era? Sim, porque tem o tatu, o peba, eu acho que é... É o tatu. É, agora tem o verdadeiro, que já é melhor do que a carne do tatu. É, que o tatu fez a terra, né? O tatu. E o verdadeiro é um bicho vermelho, desse tamanho assim. Sim, aí era tudo... Aí, mãe... E o casca, agora aquele casca, quando o papai trazia, ele mesmo ajeitava, mas ele não comia de jeito nenhum, rapava, botava no fogo, pra escadar, é, pra escadar, minha filha, saia aquele peito, todinho, ficava o casco, bem amarelinho, não era? Era. Bem amarelinho, mas sim, porque ele tem os cabelos, minha filha. Mas o casco é duro, mas você pega aquele queimbo, aquele casco, né? Aí fomia só a carne, mas tinha que sacudir o queimbo. Sim, mas foi isso que o tido falou, né? Ô, minha filha, agora é um monte de carne, minha filha, que tu disse, a barriga dele chega e ele é fofa. Pai, já comeu? Eu? Comi. Mas vovô matava? Não, diz, quando eu morava no moqueiro, ele não matava. Sim. Não foi aceitado, não. Ele já vinha casado lá pra casa. Ah, sim, depois de vocês casados. Eu comia, eu comia. E agora, quando gostei, foi de tomar no ar. O povo lá, a Francisca, tudo cozinhava o peba, ficava bunda e fazia gorda. Pai, como é aquela música do peba? Como é a música do peba? Que peba? O peba? O peba na pimenta. Você não sei. Não é aquela, quando tiver, eu comia cinco peba na pimenta, a minha beca ficou, como é? Sim, é mesmo. E eu me esqueci. É mesmo. Eu lembrei dessa música. Convidou mais de quarenta. Foi, era, mas eu me esqueci mesmo. Ai, ai, seu malaquia, né? Eu lembro que Pai cantava quando eu era pequena. Pai cantava. Se eu souber, se eu souber, se eu não comia, eu não sei mais não, que não é agulha. Olha, a tia deu, falou tudo certinho, né? Falou. Ela disse que comia o casco, mas depois ela disse que sacudiu, não foi? Foi, primeiro ela disse assim, eu disse, eu tinha o casco, ela disse, nós comia com tudo. Era, ela não, dizia que tinha carne no casco. O casco é duro, sabe, o casco é duro. Agora é duro, rapava, 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 chega ficava amarelinho, sabe, tirava aquele couro, os cabelos desse tamanho, aquele casco é duro, não é? É porque ele é todo bojado. É, não sei, nunca vinha. E é? Os cabelos eram só daquelas gretinhas aqui. Olha, um dia desse eu vim no outro, viu, um peba, os cabelos amorçando, acho que foi a pegada nele. Um bicho bem, pois sabe que ele é assim. Agora, uma vez ele chegou lá com o tamanduá, agora o tamanduá é ruim porque ele só feda a carne dele, ele só tem gosto de cupim, não é de cupim porque o tamanduá, a língua tamanduá é bem assim, diz que ele assanha o cupim, tira aquela língua, quando os cupim sobem todo dia ele engole. Aí ele põe a língua de novo no cupim, agora é cupim por acaso do tamanduá. É, minha filha, tem quem coma, agora é um bicho gordo, grandão, não. Sabe, ele passava a noite quase tomando a sessão. Mas, mamãe, ainda hoje tem gente, minha filha, que gosta. Agora, papai não comia de caça nenhuma, nenhuma rolinha que ele matasse, ele não comia. Não comia de caça nenhuma, mas papai ia, filha, papai era... A turma de novo, quando vamos deixar o pé para lá, vamos para a caça. Né? Vixi, tia dobra, de vez em quando ela se lembra. Agora, se a gente perguntar a ela, tia, conta aí um pouquinho da infância de tia, de quando tia era pequena, vivia em casa, né? Ela não lembra de nada, mãe. Aí de vez em quando vem a memória dela, sabe? Aí ela começa, sem a pessoa perguntar nada, né? Que nem essa história aí. Na sala do pé. Sim, ela se lembrou assim, né? Tia dobra. Tia dobra. Não, não tem memória, porque... Eu vejo uma garida cantar a longa, que ninguém nunca, não se lembrava mais nunca. Ela cantou da lombreta, você viu? Não. Ela canta toda... Da moça da lombreta, é? Que não mora no escuro, sei lá. Foi. 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 Gente, continuando o vídeo de ontem. Tia dobra já tá aqui assistindo a missa. Gente, botei o arranjo aqui, por causa do vento ali. Eu tava com medo do vento derrubar, tinha. Entrada. Aí eu botei lá aqui, porque aqui ele não leva vento, né? É, tudo é um barato, gente. É. Vou envernizar hoje, minha gente. Trouxe o verniz que tem lá no chalé. Aí vou passar com o pincel, né? É. Vai ficar bem bonito, ó. Tia, eu tô com vontade de botar os meus quiabos dentro da carne. Será que presta? Presta. Presta. Pois eu vou botar, quando ela estiver quase cozinhada, né? É. Aí eu boto o quiabo, a batatinha e a cenoura, né? Deixa ela na pressão aí um pouquinho. É. Fala aí com o pessoal. Fiz o vento atual. Já terminou a missa, Tia. Vai desligar a televisão. O produto importado e aprovado pela comunidade. E o frio? Tá um frio, tá joelho. Esse ventinho frio de... Deixa eu tomar banho. O ventinho de verão. É. Não é? É. É. É aquele ventinho gostoso. É. É. Tem que aguentar ficar nessa rede, gente. Tô frio, ó. Até de tarde faz frio, ó. Na rede. Olha, minha gente. Vou botar na carne, ó. Quiabo, batata e cenoura. Eu nunca botei nenhum na carne. Mas hoje eu vou botar. Tietô disse que presta. Fica gostoso. Fica mesmo, né? Pra quem gosta de quiabo, né? Fica... Em tudo fica bom. Qualquer coisa fica bom. No feijão. Na carne. Cozinhado só com verdura, né? Carne moída. Acho que fica uma delícia também. E olha, minha gente, que delícia. Olha. Carne com quiabo. Carne de boi com quiabo, né? Delícia. E aqui tem feijão. Aqui tem abóbora de novo. Essa é a última. O último cozinhado. Acabou essa abóbora. A gente gosta muito. Abóbora e feijão, minha gente. E aqui tá a salada, alface, tomate, cebola branca e arroz. Esse é nosso almoço de hoje. Ontem eu mostrei o almoço de ontem, né? Já pronto. E hoje tô mostrando o de hoje. Já pronto também. Essa carne aqui, tia, eu queria muito comer essa carne assim, ó. Por isso que eu preparei, né? Uma delícia. De jeito do céu. Ô, tia. Cadê? Cadê? Tem um tio aqui dentro da horta, minha gente, hein? Os cachorros atrás de pegar. Não é pra pegar o bichinho, não. Do bichinho se escondeu, hein? Olha. Espírito ali. Olha. Ô, minha gente, ele tava batendo aqui. Eu ia salvar ele. Mas ele saiu, ó. Acho que ele passou por aqui, ó. Levantou a tela, né? Olha. Ele tava batendo aqui. Olha. Ih, fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Tome. Ele pegou. Olha a coisa boa. Não é pra pegar o bichinho, não. Tem precisão? Olha. Procurando. Então, tá ele dentro do mato, ó. Tô vendo? Cadê, tia? Ô, meu Deus. Que jovem dia sabe quando o bicho bateu aqui, ó. Esse aqui. Esse espulheiro aqui foi ele, ó. Ó. Ele vai pegar cedo. Um dia bem, hein? Eu ia gravar pra vocês, ó. Ele aqui dentro. Eu peguei o telefone. E aí, ó.